...do São Paulo, vocês podem chegar porque vamos esquentar o clima. Bola cumprida, o desvio do Davis, ela vai pra fora. Veja a repetição, o Valdim primeiro toca na defesa, bate no Wind, depois ele acha o Davis lá na frente. Bola do Elisandro, novamente com o Neto, bateu pro gol no peito do Grelton. Peito de aço, vamos ver se saiu. Saiu Marcelo? Não achei não. E o peito de aço agora do Grelton. Falta pra equipe do São Paulo pelo lado esquerdo, vai pra bola o Johnny, toca e toca mais atrás, arriscou, chute cruzado, ela bate na trave e na bola do Ângelo. Pancadão, passou pelo Guita, explodiu na trave esquerda do goleiro do Corinthians. O contra-ataque do São Paulo, vem Johnny, Guita defendeu. Pegou o Guita. Bola vem no peito do índio. O Corinthians tem a bola, mas os principais lances, as principais finalizações foram do São Paulo, hein Marcelo Rodrigues, e uma delas está aí na tela. O que mostra a força do contra-ataque, né? É uma equipe experiente. Quadra de ataque, japonês, pegou o Guita. E opa, canete. Bateu pro gol, ela toca na defesa e sai. Temos que fazer um clipe com as canetas mais bonitas, olha que maravilha. Então põe essa aí, ó. Oh, meu garoto. Olha lá, meu garoto. O clima tá esquentando, Libertadores na sequência, olha ali o Guita perdeu. O Pesky também! Oh, Pesky! Vai levar. Presta atenção no serviço, meu garoto. O Guita também merece. Mas o Pesky com o gol aberto, a bola subiu. São Paulo conquistando um ponto importante. Mas continua sem fazer gol na competição. Cronômetro zerado. Termina o jogo 0 a 0. Supera quarta-feira. Olha o Guita, vem chute pro gol. Carimba, trave. Volta pro Neto. Valdinha aperta. Buscava o Caio. Corte da defesa. Olha o Neto aí, ó. Técnico do São Paulo. Assustado ali com um pancadão do Guita na trave. Recuperação de bola do Caio. Se manda pela lá direita. Bate cruzado. Mergulha, Greuto. Defesa do goleiro, Greuto. Essa eu vou te contar, é. Olha o Munim, cortou. Bateu, defendeu o Guita. Na pancada pra defesa do goleiro. Veja de novo. Perna direita na bola. Balançou o corpo, limpou. Cortou. Neto bateu. Um tapinha do Greuto. Um tapinha do Greuto. Tá demais, tá demais o goleiro do São Paulo. De novo pra você, chapa na bola. O Neto bateu. E o Greuto jogando pra escanteio. Um tapinha do Greuto. Perde o Valdim depois. Rapaz, acho que a bola não entrou hoje não, hein? Depois dessa aí. Olha o Arthur, ó. Ia ser gol contra a do Lele. Mas continua sem fazer gol na competição. Cronômetro zerado. Termina o jogo 0x0. 0x0 é raro no futsal. Principalmente num clássico. Mas foi o que aconteceu hoje aqui no ginásio de São Bernardo.